o meu cf não abre nem queira abrir velho faz isso não jogam sei lá mané campo minado jogo da cobrinha uma coisa assim e aí scriptor eu tô agora de hoje eu tô é puto com esse jogo desgraçado quando o preço do pc novo que faça aqui é ele é piadista né quem que vai dar um preço de um pc novo para mim ele tá de sacanagem mano e aí o primeiro de tudo mas você não pode se brincar com o sentimento das pessoas mamãe nunca ensinou isso não não é porque eu não sou uma novinha que você não tem o direito de me iludir assim cara não é assim quando segundo ele é e 10 não pode se brincar com o sentimento das pessoas não igor não é assim vai mandar mandar o cara que você é bom oi 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 se vão e aí e aí e aí e o meu nome que eu tô batendo uma punha tá que ao vivo tão dando o YouTube sacanagem por mil no pixel tem que fazer isso nenhum é o Neymar já eu já fiz isso né foi porra doação da que porra é essa moleque tá voando também não precisa ter porta de vídeo para mostrar peça tem programa que faz esse menor o cara aqui e vem o diabo e o diabo do co-cinza de você o que você tá por aqui cara você tá base o suco de frango aqui três dois um caralho mano é moro caralho maior preferição o amador bó ux aí não é eu desgraçado caralho molesto nome dele e um nóia ele é um nóia mesmo pega a data de lançamento aí disse a segunda você vai pegar essa merda aí nada e desde quando o jogo lançou você acha na sua cabeça que eu nunca na minha vida na minha minha vida inteira eu nunca baixei o CSGO neste computador Zinho que que eu uso e olha o FPS que tem você acha que eu nunca na vida eu fiz isso velho se você acredita de verdade eu nunca fiz isso não parou para pensar se eu tô falando que não dá não dá mas como é que eu não vou conhecer meu próprio PC viado mas não foi 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 isso isso é vendo dando curso um por um mano é um por um e esse o cara ai minha teta até que eu sou cara tu é teimoso é eu que sou teimoso viado caralho na moral rapaziada na moral rapaziada ele vai fazer eu parar a merda da Live eu vou baixar essa porra eu vou agora aqui na Steam cara eu vou abrir essa merda no teu cu seu desgraçado se você me fala que uma FPS passa de sem naquela você tá lá você vai me dar sem no fixe sou arrombadinho que caralho cara como é que eu não conheço meu próprio PC maluco não faz sentido isso que você tá falando cara porra e como é que tu quer tem mão caralho mané não é possível que eu vou ficar louco da cabeça mano cara acho que eu não sei o PC que eu tenho é daqui a pouco vai falar porra mané joga valorante porra nunca baixei valorante no PC também nunca baixei CS nunca baixei valorante não sei de nada eu sou merda para o botão só que para torre eu vinha caindo aí caralho mané não é possível cara cuidado com o flash e aí e a granada e eu escolho você e ele é bravo com o nome dele como ação red7 aí MBS na moral velho próximo a partida aqui ó eu fecho meu jogo só para baixar o CSGO viado se passar de ser como aí eu tenho que saber da minha tia e como é que eu vou matar esse calvo do caralho aqui mano tá desafiando entendeu a lei da natureza todo o seu mundo aqui mas correu ó porra o cara sem no pics mb sei não porque tu vai me dar sem o pics se rodar abaixo de cFPS pode semana sem Zin sem Zin no Pico estudame né se eu parar Live aqui só para baixar CSGO entrar nessa tua bunda e te mostrar Duvido que dá Duvido Cara, eu já matei 30 aqui na sala Eu nem vi, mano Esse cara tá meado Olha lá Olha lá Olha o Fortnite Olha o Maré Cinquentinha Ô, caralho Ah, não é possível Cinquentinha o baixo Fortnite Sua mãe é minha Calma, calma Ele quer irritar você Só pode, mano Só pode, cara Aí, aí O jogo congelou Foi pra 10 FPS Ele tá falando que no CSGO Vai tá lisinho, meu jogo Joga o Airzone, joga Joga o Airzone sim, mané Dá uma... Ai, na moral, velho Você é calvo, mané Você tá... 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 Do merda em mim, cara É, fiz 23 kills, mané Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição O negócio focar no competitivo Ficar famoso no Crossfire E com os dinheiros ganho rapidamente Comprar... 2022, mané Ficar famoso no Crossfire Ficar famoso, galera Ficar famoso Ele quer que eu fique famoso Ele quer que eu fique famoso Famosa No Crossfire Ele quer que eu fique famoso No Crossfire 0 2022 Vocês entenderam? No competitivo Inclusive oi 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 doi oi 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 teu cu piscar mas eu não posso acender oi eu vou levar eu vou vamos pular ser feliz porra se não for é o que então o tá aqui pariu Tá fazendo aí hoje em gol do cara o cara é infinita que eu tô vendo olha aqui o tamanho do meu cabelo olha aqui ó bate no olho nem o teu bate no olho é porque tá embaraçado que eu falo meu cabelo mas abrir meu Instagram lá entendeu Curtir minhas fotinha lá ninguém quer mané quando o pai tá arrumadinho né agora porra sabe que eu abri uma live vocês acham que eu vou me arrumar para fazer a live que o crossfire um band de candango aí né porra tudo fedendo bunda aí falando que meu PC roda CSGO com 150 de FPS falando que vai me dar mil reais aí eu vou me arrumar assim por aí eu vou caralho entrei no chão viu seu cabelo não bater na bunda eu bato correto mas passa passa de mano passa passa aí se tu me dá um capa peita que eu vou te chutar mano passa logo vai passando e travou aí ó ó o jogo bom de vocês aí ó o PC que roda CSGO aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí e caralho mulher que olha onde você tá e tem que se arrumar como que vai conseguir parceria com a Z8 ou na hora que eu começar a babar o ovo deles eu consigo ver o cabelo tão grande tá no formato de um boi né Olha o reto mano ele tá embaraçado porra para encher o saco amarelo vai desembaraçar sim que no pixel desembaraço cabelo aqui com vocês mané ao vivo assim ó vou ensinar vocês a desembaraçar um cabelo e que faz no dreads mano ainda faço no dreads ainda vocês quer arrumadinho passo uma leve de terno já é mané vou vou pegar o paletório do meu tio de tio ver show situation de crossfire brasileiros de oh my god esponso ainda forte que os já consegue a primeira eliminação vai do cano aqui ó o rock está aqui embaixo da varanda ele vai abrir vai dar uma não pãozinho seraba né ele recuou já sabe não tá o jogador consegue a granada o pãozinho pica dura eu não entendi porra nenhuma porque que o boneco pulou cara cara entreguei o bagulho tá E aí e o de uma rapaziadinha é o que é eu fui de frango do cara e vem vem mamar vem me mamar vem vem de ladinho tem Перde ladinha Sei que tu quer Sei que tu quer eu sei que tu quer, eu sei que tu quer, eu sei que tu gosta eu sei que tu quer, eu sei que tu quer, eu não vai não? vamos chupar assim, ó, chupa de cana, então, ó, mané vem meia agora aí, ô desgraçado e não vai vir não, mané, o time tá opa, maninho, salve nem de onde veio a bingolada, quanto tempo você tem de crossfire? ó, eu jogo desde 2012 mané, aí você vai me perguntar aí, como que tu é ruim até hoje? eu também não sei, viado CFHD chegar quando? quando o Brasil anunciar que chegou, viado tá aqui, pariu faz um degradê invertido nisso aí fazer a minha pica esculpida pra você porra, eu fiz o corte americano pega, pega aqui, ó pega aqui, mané, você não pega opa, dois pais caralho, mané, você não fez desgraçado oh, 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 oh meia na moral, viu p*** isso conta uma história sua dentro do CF então, mané, teve um dia certo dia aí que eu fui entrar na minha conta aí tava lá eu ando digitando a tela de login, né que p*** foi essa? que eu teleporto aí tava eu lá, né aqui, ó papo aqui, ó login de pãozinho a massa chatas tá ligado? senhazinha aqui, ó senhazinha, ó peru com galinha aqui, ó um, dois, três três, dois, um tava logando de boa, né? poxa, eu queria ver o paus e batendo uma poxa, ganha um canopi e aí, isso, cara aí, do nada, mané na hora que eu apertei enter, assim, ó e o banido, mané aí, ó uma história do CF oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, oi, oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, oi, oi oi, 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 oi pica nos ouve essa aqui, filho oi, de mansinho aqui, ó não possível que tenhaER olhe morrer essas horas essa altura do champs convido e mané o cara tá aqui mesmo eu marotei rapaziada ó vou deixar ele passar é burra aí não vai olhar aqui não aprenderam né que pariu velho fala quando na vida 6 e porra fala quando na vida vocês vai cair numa rank 6 e até lá um cara desse aqui ó com que desse aqui fazendo esses um tela ver se não tem ela é só aqui mané ninguém sobe naquela caixa só eu mano é só eu eu fui o escolhido para subir naquela caixa vocês tem que entender isso não 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 para ver já existe que ela serve para celular existe mané só que é da China aí você joga o pingue 2000 lá dois mil não duzentos e um cara aqui mano que é isso Transcrição e Legendas Pedro Negri